Música Meu nome é Delcione Barbosa, tenho 43 anos. A maldição que eu carregava era dos vícios. Tudo começou quando eu era criança. Minha mãe, ela era mãe de santo. Ela tinha umas entidades que ela servia. E por ela servir essas entidades, ela começou a me incentivar a fumar cigarro. E por eu ter uma idade muito criança, eu rejeitava aquelas oferendas que vinha. Aos 7 anos de idade, até os 12, um membro da família começou a vir a abusar. E eu vinha, desde aí eu comecei a acarretar uma tristeza, comecei a acarretar raiva dentro de mim. Eu fiquei aquela pessoa retraída, né, fechada. E por essas situações em casa, briga, né, dos meus pais, meu pai bebia, e a minha mãe por ela servir as entidades, eu acabei saindo de casa aos 12 anos. Foi trabalhar fora de casa. Nesse trabalho, tornei de novo a ser abusada novamente pelo membro da família da pessoa onde eu morava. E daí eu saí de lá. Saí de lá, foi onde que a minha mãe me encontrou, retornei pra casa de novo. Mas aí eu já veio com aquela raiva dentro de mim, aquele ódio, né, não confiar mais em ninguém. E a torneia saí de novo, né, tornei a sair de casa de novo. E daí foi que eu comecei a mergulhar nas drogas, comecei a mergulhar nas bebidas, aos 13 anos, até os meus 17 anos. E cheguei a dormir fora de casa, por não ter onde parar, com as amizades que eu tinha, e aí nós ia pro cemitério, né, nós ia pro cemitério, a gente dormia em cima de tumbas. Ao manicer, a gente procurava casas vazias, né, de obras de construção, pra gente se agasalhar. E a gente ficava ali, naquele envolvimento de drogas, de bebida, tinha noite mal dormida. Eu tava já num momento assim que eu não tinha mais saída, eu já tava ao ponto assim de me matar. Pensei em suicídio, né, coloquei a corda, né, pra me matar. E aí foi onde que, no que eu colocar a corda no pescoço, né, foi onde que entrou uma pessoa, né, da família dentro do quarto. Eu já tava a um ponto pra me jogar daquele banco, né. E aquela pessoa entrou, né, e perguntou o que eu tava fazendo da minha vida. E foi onde que eu disse que eu não aguentava mais aquela situação. Que era a tristeza, era a raiva, era a mágoa, né, por tudo aquilo que veio acontecer comigo. E aí foi, comecei a ir pras baladas, né, ia pros bás, bebia, eu procurava coisas, eu procurava preencher, ocupar dentro de mim com coisas e pessoas, né, amizade, né, noitada. Cheguei a ser garota de programa, né, pra dar o que comer pros meus filhos. Foi onde que, numa vinda pra casa, às madrugada, por volta de duas horas, foi onde que eu liguei a televisão. E eu vi aquelas pessoas falar, né, do Espírito Santo, né, e era tudo que eu queria, quando ela falou da paz que ela tinha, né, e foi onde que eu peguei e saí pra fora de casa. E falei pra Deus, olhei pro céu e falei pra Deus que, se Ele mesmo existia, como aquelas pessoas estavam falando, né, na televisão, que Ele era um Deus que mudava, que Ele era um Deus que transformava, Ele tinha que fazer algo por mim. E aí, passando uns dias, né, num trabalho, né, de evangelização que fizeram, as pessoas da igreja foram na porta da minha casa, e por eu ter lembrado, né, daquele pedido, e aí foi que eu peguei e comecei a receber aquelas pessoas, comecei a ir na igreja. Depois que eu passei pelo processo de libertação, né, eu me libertei dos vícios, né, foi quebrada a maldição, toda a maldição dos vícios, das drogas, da bebida, da noitada, da prostituição, busquei a conhecer o Espírito Santo, né, foi batizada com o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa alegre, feliz, não tenho mais trauma, cheguei a pedir, a perdoar, né, as pessoas que me fizeram também aquele mal. Hoje eu tenho alegria, e todas aquelas maldições foram quebradas. Hoje eu tenho alegria, e todas aquelas maldições foram quebradas. Hoje eu tenho alegria, e todas aquelas maldições foram quebradas. Hoje eu tenho alegria, e todas aquelas maldições foram quebradas. Hoje eu tenho alegria, e todas aquelas maldições foram quebradas. Hoje eu tenho alegria, e todas aquelas maldições foram quebradas. Hoje eu tenho alegria, e todas as maldições foram quebradas. Tchau.